Infelizmente o tempo hoje não quer colaborar, uma vez que não para de chover desde antes da abertura das portas do estádio e até mesmo os elementos da equipa de arbitragem já trocaram alguns ars apreensivos. Um relevado escorregadio é mais propenso a quedas e ilusões. E se estiver muito enxergado pode até terminar o jogo mais atabalhoado. Mas mesmo assim a massa adepta não deixou de comparecer. Este é um estádio impressionante, digno de contemplar. O que é o que é o que é? E começou o jogo. Vira o jogo mais à esquerda. Ruben Dias. Darapto. Rafa Silva. Tenta abrir uma brecha na defesa. Seferovic com um espaço no flanco. Entrada de carrinho perfeitamente limpa. João Aurélio procura alguém no ataque. Tenta isolar o colega. Recebeu a bola. Bom livro. Podia ter sido muito perigoso. Seferovic. Pizzi. Passa muito perigoso. A oportunidade. Responde com uma boa defesa. Vai retornar o jogador e mostra o amarelo. Corta o passe. Pizzi. 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 Corta o passe. Pedro Nuno. Tenta colocar nas costas. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Pedro Nuno. Pode tentar cruzar daqui. Tarapte. Não consegue aguentar a carga do adversário. Tenta isolar o colega. Continua sem a oposição. Tenta meter lá na frente. Tarapte. Passe longo à procura de alguém. Lance irregular. O outro marca falta. Bem, ele já sabia que não ia escapar desta com uma palmadinha no braço. E Murens tem dois jogadores amarelados. E o árbitro nota esta cartolina no seu livrinho negro. O Murens já tem três jogadores amestrados com cartão. Joga mais para a frente. Esta bola vai... Voa para cabecear. Vai tentar o golo. Quase a capacidade de balançar as redes. O que é 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 Paz a sair para o intervalo e o placar continua em branco. É um resultado de certa forma inesperado. Há claramente um favorito para vencer este jogo. Mas isso não se tem traduzido dentro do campo. Vira o jogo mais à esquerda. Atira para trás. Vai atirar de longe. Tentou surpreender-lhe ali, mas faltou direção no remate. Não era fácil marcar um golo àquela distância. Mas a verdade é que esta equipa precisa de rematar mais. Darapte. E sai um passo longo lá para a frente. E é exibido o cartão amarelo. O Mouradense já tem quatro jogadores amarelados. Iago Santos afasta o lance daquela zona. Foi mais forte que o adversário. E o árbitro apita para o fim da primeira parte. Os jogadores saem para um merecido descanso. Não está a ser um jogo mau, mas faltam os golos. O primeiro tempo lhe dá alguns lances de perigo, mas nenhuma das equipas conseguiu fazer balançar a rede. Ambas as equipas ainda não conseguiram chegar ao golo. Tem mais de 45 minutos para tentar. E a segunda parte já rola neste estádio. Nulo no marcador e tudo em aberto para o segundo tempo. João Aurélio. Grande demonstração da posse de bola. Pedro Nuno. Mas que grande chance. Vai sair o tiro. Podia ter feito pior com aquele remate. A bola não entra, mas é um sinal positivo. Pode ser que inspire os outros jogadores a tentar mais vezes o remate. André Almeida. Jogueu-se muito com o corpo neste lance. Seferovic, Seferovic. Seferovic atira para o golo. Lança e trompido. O árbitro assinala falta. Pode ver aqui o cartão, mas parece que não. Esta vez o árbitro vai guardar os cartões, mas para a próxima pode não ter tanta sorte. Acho que é realmente o último aviso, Pedro. Parecia-me que o árbitro até ia puxar do cartão vermelho, mas lá se decidiu pôr avisar o jogador. Meteu demasiada força naquela bola. A bola sai do terreno do jogo. Vai, Sato. Tenta abrir uma brecha na defesa. Temos aqui alguns momentos emocionantes, mas no fim o herói que se aplaudiu foi a defesa. Boa intercessão. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. Seferovic. O momento falta. Acho que o árbitro só quer chamá-lo a atenção. O árbitro optar pela advertência verbal, mas certamente que é o último aviso. A próxima vez não escapa às pessoas. Seferovic. Seferovic. Gabriel Pires. Olha o remate. Conseguiu inventar uma grande oportunidade de golo. É, foi uma excelente jogada individual. Um gostoso espaço em frente à defesa e tentou finalizar. Bolo bonito, rendilhado. Bola no pé. Passa muito perigoso. Bola em profundidade na ala. Estamos a entrar num período de jogo mais tático ou mais pensado, com menos riscos. Alex Grimaldo. Seferovic. A equipa não desiste, mas o cronómetro não para. Procura alguém mais à frente. Estamos a entrar num período de jogo mais tático ou mais pensado, com menos riscos. Passa muito perigoso. Pizzi tem a bola e espaço para progredir. Será que vai meter na área? É falta. Pode ser penalti. A falta é acelerada à entrada da área. Corrível. Sai o segundo avião e é expulso. Procura reorganizar-se depois da expulsão. Com um lance pragmático. Claramente ante o jogo. Mas era o único que pode travar o lance. Vai dizer que sim. O cruzamento é excelente. O Benfica colocou muitos a meslar. Mas está claro, é uma organização no lance. O problema é que a equipa parece já não ter nem força nem ânimo para mudar o resultado. E o árbitro assistente a sinal ao fora de jogo. Joga para diante. Bola longa para encontrar a desbarcação. Foi um trabalho tático incrível desta equipa. O que lhes faltava em qualidade individual e coletiva compensaram com determinação. Nunca deixaram o adversário pressioná-los muito atrás e conquistaram este empate com todo o mérito. Nada mais a dizer acerca do jogo desta noite. São as despedidas da minha parte, Pedro Sousa, e o meu agradecimento a Luís Freitas Lobo, junto a mim. Obrigado, Pedro. Isto é só para quem ama verdadeiramente o futebol. Obrigado. 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 Obrigado.